Pois é, é uma grande tragédia que a gente, claro, vai acompanhar tudo sobre esse caso. Mas para falar mais sobre esse assunto, a gente faz conexão agora com o Gerardo Portela, que é especialista em gerenciamento de crise. Gerardo, seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. É mais um caso trágico envolvendo incêndio registrado aqui no nosso país. A primeira pergunta que eu tenho para você é a seguinte. Num caso como esse, primeiro, o que as pessoas poderiam ter feito por si próprias para tentar se salvar e, em segundo caso, o que as autoridades deveriam ter feito? Boa tarde, Kelly, todos aqueles que nos acompanham. Bom, nós, os cidadãos comuns, não temos a obrigação de conhecer todas as regras técnicas, mas tem alguns princípios que a gente precisa ter, pelo menos, uma noção. Então, a rota de fuga, por exemplo, quais são as opções de saída desse prédio? Esse prédio parece apertado, entre outros dois prédios, talvez não tenham saídas laterais. Os corredores internos, eles eram muito longos. Você não pode ter um corredor muito longo com uma única saída, você precisa ter alternativas de saída. Então, esses regramentos, o tipo de material que foi utilizado, tudo isso deveria ser fiscalizado e deveria ser verificado e fiscalizado pelas autoridades, que são os corpos de bombeiros e a própria prefeitura. Então, a gente lamenta muito que sucessivos acidentes similares acontecem e as lições, infelizmente, não são aprendidas. O conhecimento técnico para evitar, esse já é maduro, a gente já conhece da engenharia. O que está faltando é regras, normas de fiscalização e informação também para aqueles que estão nesse tipo de local e que não têm obrigação de serem profissionais da área de risco, mas precisam ser minimamente informados. Por ter um convênio com a própria prefeitura, o alerta ainda é maior, né? Porque como é que estavam essas licenças, enfim. Depois acontece uma tragédia como essa, Gerardo? Quais são os passos que as autoridades normalmente têm que tomar? Nossa, essa investigação é que vai tentar entender como era o arranjo interno, que materiais eram usados, se isso estava dentro dos regramentos técnicos. Por relação à fiscalização, infelizmente, a gente tem visto uma sucessão de eventos como esses em prédios públicos ou autorizados pela prefeitura e pelo Corpo de Bombeiros e, muitas vezes, essa relação fica complicada. Por exemplo, um museu que é do governo, de algum tipo de governo, fiscalizado por um órgão que também é do governo. Então, o Corpo de Bombeiros não é do governo. Existe uma certa complacência e isso não é bom. Isso tem se mostrado como um problema, porque enquanto aquele empreendedor privado é cobrado e multado, muitas vezes, um órgão público ou autorizado por um órgão público, acaba havendo uma complacência. E isso não é bom. A gente tem visto esse histórico. A gente teve o caso, por exemplo, do Museu Nacional do Rio de Janeiro e outras situações desse tipo. E também a gente tem o histórico de falhas das autoridades, como aconteceu na Boate Kiss e o Corpo de Bombeiros envolvidos por empresas que prestam serviços para questões de prevenção, mas que, na realidade, acabam agindo como facilitadores do alvará ou da liberação para uso, nem sempre tão fiéis e rigorosos com relação à segurança. A gente, inclusive, trouxe algumas imagens, olha aí, da Boate Kiss. Que tragédia, né? Marcou o Brasil lá em janeiro de 2013. Realmente, assim, não dá para esquecer essa tragédia, grande tragédia da Boate Kiss. Agora, você como especialista em gerenciamento de crise, Gerardo, dá para a gente dizer que, de 2013 para cá, algo evoluiu em relação à prevenção de incêndios em prédios ou a gente não aprendeu nada da lição? Olha, a tecnologia já existiu em 2013 para evitar o que aconteceu lá na Boate Kiss. Mas, infelizmente, houve, sim, por um lado positivo, um empenho em tentar criar um código de prevenção de incêndios nacional para ser obedecido em todos os estados com regras padronizadas. Eu até fui uma das pessoas procuradas pelo Senado no sentido de tentar fazer esse código ir para frente, porém, não foi. Hoje, nós não temos isso. Então, às vezes, um Estado pratica algo, outro Estado pratica outro tipo de recurso. Isso não é bom, porque cria despadronização, regras diferentes. Então, a gente tem uma lição não aprendida, porque tem a questão da fiscalização, por exemplo, nesse caso, até houve liberação, contrato, mas não tem ali a liberação formal do corpo de bombeiros. Então, isso é uma lição aprendida já e de que isso não pode acontecer, porém, não foi praticada. Então, é lamentável que a gente tenha essa situação hoje e tendo que acrescentar vários casos similares. Esperamos que as autoridades façam uma reflexão, verifiquem essa questão de empresas que são ligadas a ex-funcionários, ex-combatentes do corpo de bombeiros, se isso realmente é salutar, e órgãos públicos envolvidos com essas contratações, ao mesmo tempo fiscalizando a qualidade técnica dos sistemas de combate a incêndio e, principalmente, de escape e abandono. Porque o que falhou e que causou o maior número de vítimas, tanto lá na Boate Kiss como nesse acidente, é a falta de uma rota de fuga, de um plano de escape e abandono rápido. O princípio de incêndio, ele pode acontecer, principalmente em local como esse, com tantas limitações. Mas, assim, não é esperado que haja um número de vítimas como esses, 30% das pessoas que estavam ali, quando você tem maneiras fáceis de facilitar o escape e abandono, com alarmes, com escadas seguras, rotas de fuga. Infelizmente, isso é uma dívida, porque nós já temos todo esse conhecimento para aplicar e faltou a fiscalização e cobrança das autoridades. Gerardo, gostaria de destacar um ponto muito importante que você trouxe para a gente agora, que é o fato do Brasil ainda não ter uma regulamentação única para tratar esses casos. Isso certamente dificulta demais uma padronização de protocolos de segurança e, consequentemente, a fiscalização disso. E dificulta para o próprio profissional de engenharia de segurança, que é o meu caso. Eu vou dar um exemplo bem prático. Por causa da boate Kiss, certas espumas no Rio Grande do Sul não são aceitas mais como revestimento acústico e de temperatura também. Já em outros estados, não há nenhuma restrição. Então, você pode usar aquela mesma espuma que emanou aquele gás letal na boate Kiss em vários estados do Brasil, enquanto que no Rio Grande do Sul já está mais do que comprovado que não. Então, é uma situação absurda, porque a gente já sabe, com normas internacionais, como a National Fire Protects of Seges, que é uma norma única nos Estados Unidos, usada na Europa, que poderia ser usada no Brasil, que não pode usar esse tipo de material. Porém, no Brasil, cada um faz de um jeito, cada município ainda tem suas variações. Então, nós temos aí um dever de casa muito grande a nível federal para termos um código único, um código de prevenção de incêndio que seja cobrado efetivamente, de forma rigorosa, inclusive a si mesmo, que o governo cobre de seus prédios, seus museus, suas próprias edificações, como exemplo, e não o contrário. O que tem acontecido é que esses são os últimos a serem cobrados, até porque as muitas seriam cobradas do próprio governo para o governo, enfim, falta aí a cultura de segurança, a segurança com um real valor a ser preservado na nossa sociedade. Olha, fica aqui o recado para a análise de cada brasileiro, de cada eleitor, cobrar realmente os parlamentares para que realmente essa lei saia, que exista um protocolo seguro, tanto para prédios privados, quanto para públicos. Agora, para a gente fechar aqui o nosso raciocínio, Gerardo, num caso como o que aconteceu sem rotas de fuga, aparente, começou o incêndio, qual que é a primeira coisa que a pessoa precisa saber? Porque uma das questões é em relação à fumaça, que pode intoxicar rapidamente. E a gente, às vezes, não tem dimensão da velocidade que esse fogo se alastra. Então, qual que é a orientação para a pessoa que se encontra num lugar assim, de risco? Isso é muito importante. Independente dos problemas, das falhas da nossa autoridade, nós temos que buscar o máximo de informações, mesmo no centro de janeiro, para sobreviver a isso. Então, vamos lá. Primeira coisa, o incêndio, o fogo, ele, até dois minutos, você tem um tempo razoável para tentar sair do local. A maioria dos incêndios, depois de cinco minutos, ele dificilmente vai ser apagado com menos de duas horas. Então, o tempo de reação é de, no máximo, dois a cinco minutos. E aí, se você mora num local com uma saída muito complicada, você precisa reduzir essa complicação, como? Só tem uma saída, é só um corredorzinho, aquela escadinha ali. Então, eu já deixo a chave, por exemplo, já engatada na minha porta. Porque, provavelmente, eu vou ser informado não por um sistema de alarme, mas pela fumaça, porque a fumaça vai mais rápido. Então, a fumaça, se o fogo demora dois, cinco minutos, a fumaça em dois minutos já está muito intensa. Então, sentiu o cheiro de fumaça? Não fique hesitante procurando o fogo. Já procura a sua porta, já com a chave, se possível, deixa na porta o que é de mais importante e já sai em direção à rota de fogo que você tem, que, às vezes, não é melhor. Porque, muitas vezes, essa escada vai ficar completamente tomada pela fumaça e pelo fogo. Então, você precisa sair rápido, reagir rápido. Muitos se apegam a objetos, telefone, carteira, etc. E, às vezes, não dá tempo, é preciso sair. Outra coisa importante, instalações elétricas. Procure desligar tudo que você puder antes de dormir. Porque, quando você está dormindo, o tempo de reação é maior. Procure manter também a questão de opções de saída. Se você tem uma janela que tem como sair para uma marquise, alguma opção assim, deixe essa opção disponível. E tenha em mente que é uma reação rápida. Se você perceber um cheiro forte, se você perceber alguém falando em fogo, você deve sair o mais rápido possível. não confirme dentro do prédio, saia e depois verifique. Se não teve incêndio, retorna. Na dúvida, saia. Então, essa é a recomendação possível. O ideal é que tivesse um instituto de incêndio, você observasse, por exemplo, se tem muitas madeiras, materiais, você está num local de alto risco. Então, você precisa ter cuidado redobrado. E também ter a solidariedade das pessoas. Às vezes, tem uma pessoa idosa que está no seu imóvel ao lado que não está percebendo. Então, bata na porta e saia imediatamente. O mais importante numa circunstância como essa, na dúvida, saia. Depois, verifica se é incêndio ou não. Pois é. E olhem, no máximo, dois minutos, hein? Tem que ser rápido mesmo. Gerardo, muito obrigada pela análise, pelos alertas. Foi muito importante te ouvir, viu? Principalmente nesse momento com essa tragédia que aconteceu no sul do país, viu? Uma boa tarde para você e até a próxima. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade.